O caminho para Monte Carlo eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. A Guerra do Contestado marcou a história do Meio Oeste catarinense. Monte Carlo serviu como base de concentração para as forças militares. Depois desse período, o município se reestruturou com o reflorestamento e reativou o setor madeireiro, que até hoje é a principal fonte de renda dos moradores. O forte da economia de Monte Carlo é na agricultura e no reflorestamento. Monte Carlo é o quarto maior produtor de cuí do Brasil. Também é altamente produtor de maçã. A nossa gente de Monte Carlo trabalha muito, se esforça muito. Precisa ser melhor assistida pelo poder público, tanto estadual quanto federal. Monte Carlo, igualmente, precisa avançar. Precisa escoar a sua produção de forma adequada. Fazer a revitalização da rodovia que liga Monte Carlo a BR-470 é necessário. Da mesma forma, a revitalização de Monte Carlo até a cidade de Fraiburgo. O governo do Estado também precisa melhorar o fornecimento de energia elétrica para Monte Carlo. Monte Carlo. Orgulhosamente, catarinense.